Olá, olá, olá! Estamos começando a sexta lição desse tema tão maravilhoso, que é sobre a verdade do sábado. Isso significa dizer que nós estamos praticamente chegando no meio do nosso trimestre. E aí você precisa já começar a se organizar para que no trimestre que vem você tenha um guia de estudo como esse, uma lição de escola sabatina. Eu percebo que muitos de vocês que me seguem não estão tendo na mão uma lição como essa. E aí você perde o conteúdo, porque aqui, gente, eu faço um resuminho, o resumo do resumo do resumo de duas, três ideias. Mas aqui tem muito mais conteúdo para você se aprofundar no assunto, beleza? Então fica aí a dica, já faça a sua assinatura para o próximo trimestre. Então, olha lá, quando eu olho para a lição de domingo, está dizendo que em Atos capítulo 16, versículo 30, eis que Paulo e Silas estão presos aí, eis que aparece ali um milagre e na hora em que eles conversam com o carcereiro, depois desse milagre, o carcereiro vira para eles e fala assim, eu quero aceitar a Cristo. E aí então, eles olharam e falaram assim, a partir de agora você está salvo. Conforme vem trazendo no versículo 31, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a tua casa. Simples assim, né? É, sim. Aceitou Jesus? Tá? Beleza? Fechou? Então, por que a lição de hoje está falando de um mistério? É de um mistério? Porque isso é apenas a ponta do iceberg, do que de verdade é o processo de salvação. Então, quando você fala em salvação, nós estamos falando de aceitação, ok, para mim não está custando nada, mas para a divindade custou o maior preço de todo o universo, de todos os tempos, de toda a eternidade, que foi a morte de um próprio Deus. Agora, como é que Deus pode morrer? O que aconteceu exatamente na cruz? Sabe, a eternidade, ela será pequena para a gente poder estudar o mistério da salvação. Foi algo tão profundo, foi algo tão complicado, foi algo tão difícil, foi algo tão grandioso, que é o mistério que nós vamos estudar para toda a eternidade. O que foi que aconteceu lá na cruz do Calvário? O que aconteceu lá? Te dá direito de aceitar a Cristo como salvador, ter uma vida transformada, ter uma vida eterna. Isso é a questão aparente, mas embaixo dessa realidade existe o mistério da salvação. Sabe, quando a gente olha para a lição dessa semana, a gente percebe que existe sim um aumento da salvação, da justificação. Obrigado, Jesus, por isso. Agora, a partir desse instante, Ele olha para você e fala assim, Não, agora que a gente está junto. Você talvez não entenda com profundo o que aconteceu na cruz, mas a partir de agora, eu quero te convidar a caminharmos juntos. E é sobre essa caminhada que nós vamos falar essa semana. E é sobre essa caminhada que nós vamos falar.